Olá seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto bem importante que é sobre treinamentos sobre cursos então no nosso canal nós já mostramos várias vezes que tem vários treinamentos gratuitos nós proporcionamos através do nosso canal também damos dicas é muito importante onde você pode buscar um curso mais específico para a área de segurança eletrônica e hoje nós vamos falar justamente sobre isso nós vamos falar sobre os cursos que nós temos com parcerias de outras empresas então vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para adquirir esses cursos esses cursos são cursos completos cursos profissionais que você vai estar tendo aí o certificado após a conclusão desses treinamentos tá então como que você vai fazer você vai vir aqui no nosso site o nosso site é canal td.com.br e aqui no nosso site na página principal vai ter essa opção bem-vindo veja os melhores cursos de segurança eletrônica aqui realmente nós separamos aqui é os cursos mais top aí que tem para você estar se profissionalizando tá então como que funciona para você adquirir um curso desse então muitas pessoas mandam e-mail para nós querendo saber como que ele faz para comprar esses cursos é bem simples eu vou mostrar aqui para vocês então por exemplo você quer um curso técnico de cftv esses cursos aqui todos eles são cursos pela internet são cursos online então você vai comprar são empresas que nós temos a parceria então você pode ficar tranquilo se você não gostar do curso você pode solicitar seu dinheiro de volta que as empresas devolvem aí o seu dinheiro tá então vou mostrar para vocês como que funciona nenhum deles tem um valor aqui no nosso site então por exemplo você está está interessado nesse curso técnico você vai clicar em cima dele vai abrir uma página que é explicando um pouquinho mais sobre esse curso então aqui tem a informação se você quer entender rapidamente como funciona o sistema de cftv e quer fazer instalações com qualidade esse curso é o que procura então ele tem a descrição desse curso e nesta página que tem um preço sobre consulta só que você não precisa clicar aqui sobre consulta porque aqui embaixo tem o compre nesse link então aqui tem um link você clicando neste link aqui vai possibilitar que você compre o produto vai abrir uma nova página onde você vai poder ver todas as informações desse curso e lá sim vai ter as formas de pagamento o que é que vai você vai aprender nesse treinamento então vai ter todas essas dicas para você isso funciona para qualquer outro curso que tem aqui no nosso site é você que tem interesse aqui em aprender mais e quer comprar um curso desse é só clicar em cima e após abrir essa página você vai vir aqui ó compre nesse link você vai clicar aqui em cima desse link esse link vai levar a uma página de um parceiro e ali vai ter todas as informações que você precisa para você comprar esse treinamento são treinamentos muito assim qualificado tem muita gente experiente que fez esse treinamento e aprovou é 100% aprovado se você não gostar é devolvido aí o seu dinheiro tá bom então espero que vocês tenham gostado e aí dessas dicas além dos cursos e treinamentos gratuitos que nós temos lá no nosso canal onde você pode ver várias vários vídeos de informações que você pode configurar dvr ver os tipos de câmera que você pode comprar ainda assim nós temos os cursos mais profissionais que estão lá no nosso site canal td.com.br na página inicial você vai encontrar aí os melhores cursos esses cursos foram elaborados por profissionais da área que tem muita experiência tá então são materiais também bem selecionados para que você tenha assim um excelente resultado tá bom então espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo e até o próximo vídeo um grande abraço a todos